Fui rapaziadinha, tranquilidade, 7 mixados na pista, dia de denúncia do Chapadão tá, ritmo do baile do Egito, fica a vontade, quiser contratar aí ó, só chama aí o empresário Jandão Produções, é 964400058, 964400058, fica a vontade que vai começar a putaria aí tá, chama aí que vem. Cicadar mulher, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro, tu já sabe qual é, Foi complexo, eu dou chapéu verdadeiro puteiro, vamos para o chapá, que tá tudo bom Eu gosto de ver, cabelo e da égua, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim, vem com delícia Outra parada, entendeu? Só couro pra todas as gostosas, elas vão só pepepa, vão bailar, não tem jeito, bagulho de verdade Ai droga, ai droga, ai droga, ai droga Vamo dar cito De cor vai? E senta na piroca Não dentre essa味, não Em carnaval chegando Que é o DJ Denilson só pra ganhar presentinho Só que ela se sente A dama do chefe Sobe a ladeira, pra me dar buceta E no fim de tudo diz que eu sou faixa preta Sobe a ladeira, pra me dar buceta E no fim de tudo diz que eu sou faixa preta Com cara de bobeira, jorra essa abeta Estava com saudade de você, minha infeta E irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da sua questão, vitória na quebra! Vem pro baile dos sapadão, beijo todos os sapadão Vem pro baile dos sapadão, beijo todos os sapadão Vem pro baile dos sapadão, beijo todos os sapadão Vamo fazer sexo, e fuder contigo nessa noite é o que eu mais quero Vambora, vamo, aliança! Só começando, sete mixado, zero na pista, tá? CJ Denuncio do chapadão, é ritmo do baile dos sapadão Fica à vontade, hein! Baile dos sapadão, beijo todos os sapadão Tem bala, o Thiago Silvestre, porra! Os alemão vem da lã, vem da pra caralho, porra! Vem da pra caralho, porra! Vamo na vamo, aliança, hein! Tá pegando a bolívia! Chama, que vem! Fala o PT2, cata aí! Bolívia, bolívia, bolívia Aham, tá tudo com dor, jogador, 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 quem esse? Ganou, jogador, 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 galalala Há aqui no chapadão, tapadão, tapadão! Há aqui no chapadão, tapadão, tapadão! Puse que Eu vou passar vou passar Vou passar Vou passar com a jota na tua boca Vai ser Nilson Pode me chamar de puta Aquece aí vem Chama, chama Bucê, bucê, toma nele A noite, a noite inteira Vai, vai, tênis Vambora, vai, vambora, vem É sequência de vá pro vá Vambora, vai Tropa do galo falou, vem Vou te comer novinha, vai Tropa do galo falou, rapaziada do Turano Chama que vem, vai Alô, cabelão BR da Tijuca tá aí Chama Ih, gente, vou queimar, vou queimar Vão para a Rafate, tá aí Queimar Cachorrinha, de jeito a minha Pega a visão Tiago Silvestre do Youtube Outra parada, entendeu? Só roupa, todas as gostosas Elas vão só, Pepeca Vão bailar, de jeito O Joga Pererequinha O Joga Pererequinha O Joga Pererequinha Que mal Tu don't do dum Jog Anita Vambora praninha Tchama Caralho Vambora Novinha do Turano Me dá o bumbum aí Vamos que, vamo que, vamo que, vamo que, vamo que, vamo que, vamo Novinha do Turano Me dá o bumbum aí Vai, vai, vai Ah, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Tipo né, vai UU JOGA PER YCA UU JOGA PER YCA Eu to punha na frente E eu to conha, por quadra Mas quer si de gente Ela quer mee Vamo que vamo, vamo, vamo Que vamo... Vambora vamo nessa Só começando 7 miczando Então fica de quase na posição, joga os cabelo a olhar pra trás Então fala pro teu ex que eu não te quero mais Então bora, chama que vem vai Bale o degito Chama Bale o degito Chama meu nome vai Bale o degito Bale o degito Vambora vai Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da facção Vitória na queda Bale o degito Bale o degito Bale o degito Bale o degito Bucetada nele Bale o degito 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 Quero ver tu aguentar Eu quero ver tu aguentar Frem mal, Thiago Silvestre, Silvestre, Alemão, Pida Vem dar pra caralho, porra Vai naqueção gostosa Vou jogar a minha troca pra tu Naquele jogo que é só que tu gosta Só que tudo vai, só que tudo vai Só que a buceta quentinha Aquece piroca, pá Só que tudo vai, só que tudo vai Só que a buceta quentinha Vambora, vamo nesse Devagar e tu vai em baixo 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 Quero ver tu aguentar Pesce, peste, 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 peste Vão bora, vem! Essa aqui é foda! Fique isso... E se concentra vai! 2 metros por 30 Desce novinha, desce piranha, desce piranha, desce novinha Pode vir... Chama todas as canas, pra peitinho, vem o que é pupo É pupu, vai o que é peitinho, vem o que é peitinho Fedor 2014 Prince que teto Seja monto Mas Como o Presidente Tem Pot اد Fin Devagar devagarinho, devagar devagarinho, devagar devagarinho, devagar devagarinho Desce novinha, desce piranha, desce piranha, desce novinha, desce piranha, desce novinha, desce piranha, desce piranha Pode vim, pode vim, pode vim E aí irmão, já te vence aí o Thiago Silvestre Paz a facção, vitória do nosso cabelo vai descendo Joga o cabelo, desafio Renato, sou o João Vambora, vamo nessa Calma a mãozinha no joelho, joga o cabelo Na dancinha do joga-joga, oi Desce um careca tá com medo, oi Desce um cavitão que tão vindo, joga-joga, oi Joga o cabelo Bonte, 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 bonte Bonte das cabelo que voa, faz um favorzinho pra mim Bonte das cabelo que voa, faz um favorzinho pra mim Joga xéreca anime, vai Xéreca anime, xéreca rosa Ih, senta na peró Joga xéreca anime, xéreca rosa Joga xéreca rosa em cima de mim Tu vai de 4 Tu vai de 4 Ih, senta na peró Toma xéreca Vambora, vambora nem assim Todo sábado aquele baile de Egito Vambora, vem Alô Luan Egito Aponta, aponta, amiga, gordinha, vai Amor aqui no meu bilá P, P P, P P P, P P P P کیcando não deixe Suba P P P P P P P P 가 do mal em vez de você ficar pensando there taca taca xxxxxx xxxx toma koba ha too xxxxx xxxx 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 Ei para! boy there you think! sec in para! personeed konteketa annika e kiko bolestang da rebona bolestang da wil escolher choven bolestang da jua 14 e toma e senta na piroa bolestang da jua tes era ritmo do bolestang da janta bolestang da janta toma 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 ouressa na taula Pela Visão Tiago Silvestre do YouTube É outra parada, entendeu Só coro pra todas as coisas Elas vão só à pepeca Vão bailar sem jeito Abulho de verdade Trigo de 4 Street O Daniel Sim vem Prete agré o Rete agré A arte é breakthrough bucedada nele Boca tudo Boca tudo Boca tudo Boca tudoo Boca tuduu Boca tuduu Boca tuduu Boala energito Boca tuduu Escorregou a baixa e papo papo Egito do sábado Escorregou a baixa e papo E a porra dela se empurrar E a porra dela se empurrar Vem 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 Ela arrebenta, aguenta, senta, tenta Tudo em cima da pica Ela arrebenta, aguenta, senta, tenta Tudo em cima da pica Sem que o universo equilibra Vai, vai, vai De quarto, quatro, 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 quatro Fazenda Vem faz, vem faz, vem faz, vem fazenda Vem faz, vem faz, vem fazenda Vem fazenda Acima da pica só que lhe vai Vai, vai escorregou a baixa e pede Pede tu balançar Oku na Mi Oku na Mi Vem vem Oku na Mi Oku na Mi Quer Tem que ver agora tu mais com a tua amiga fofoqueira aí Oku na Mi Ou chama que vem Vambora, vamo oninhas calculated Quero em Às vezes eles Olog Já te falei que eu não curto musstúdio Isso Se eu tô contigo é compromisso sério, não vai na pilha dessas mina aí Elas não querem ver você sorrir, se tá comigo mina fica de boa Não fica nessa de estresse à toa, pega a visão que eu já te falei legal Elas quer tudo, senta no meu pau Vai, vou falar de novo, fofoqueira é amiga Pra olho não deixar se levar, vou falar de novo Amiga fofoqueira é amiga fura olho E ela quer sentar no seu lugar 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 Eu sentando e rebolando, te deixei de pica dura Eu de quatro na tua frente faço você e ao Fala que vai ser meu Deixa de ser de cubara que eles vão enlouquecer Tu vai dar pro amarelo e pro mano FP E o do que eu sou, pensa piranha E o do que eu sou, pensa piranha E tem dentro de você Sabadão já tá chegando e os cria querem sucessagens Sabadão já tá chegando e os cria querem sucessagens Amor, tem nenhum som Vou pra vô mania, sério Vem me dar, vem me dar, vem me dar, vem me dar, piroca Vem me dar, vem me dar, pirocado Coloca a mão no meu garoto Arreganha, 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 arreganha Tiago Silvestre é o forte despiranto Vô pra vô mania Muito querido, haha, muito querido Sou Bejito fica a vontade fica meca e tranquilão Sabe os quem está tocando é o Deni, o Sul do Chapadão Vambora, vambora nesse em, oi chama que vem Brainstoso Mas eu tô capi por verdade Abre a perna, entram na bunda agora tu para nesse posição Toca piroca 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 Alto da piracouna Icarim peiereca Chama que vem, vem A partir de agora, cantagem regressiva Vem, vem Vem piranha bem safada, bem safada, bem safada, bem safada Se joga, se joga, se joga no meu corte, vem Se joga, se joga, se joga no meu corte, vem Se joga, se joga, se joga no meu corte, vem Ela tem uma cara que não vale nada Mas nunca disse que é imprestável, ela tem um jeitinho de rebolar Que confunde a mente do estrala, ela tem um jeitinho de rebolar Alô, Mike, tem A mente do estrala, ela desce e rebola Ela trava Vai Ela desce e rebola Ela trava Ticoto na posição, vem A noite dá pra ver que ela é faixa rosa Só na rebolada Vambora, vai Chama que vem Só na rebolada Só na rebolada A dor dá pra ver que ela é faixa rosa Só na rebolada Ela desce e rebola Ela trava Ela joga a xareca postralha Ela desce e rebola Ela trava Ela joga a xareca postralha Tô bem novinha que puxa padrão Bate, desce, constrae Quando vem, eu sou bem que safadão Na sequência do pente Alé, sventi, alé, sventi, alé, sventi, alé, sventi Alô Bertolosi Alo Mateuzinho tamo junto hein E agora vai, de quatro e toa Elas pulam na piscina Depois pulam na pica Senta na minha cabeça Eu vou te empurrar Senta na minha cabeça Vai sentar, vai sentar, tu vai sentar Ai droga Pau novec tem disposição de dar o cu ai Ai mamãe, essa aqui eu aprendi contigo, tá? Toyota Alô Marquinhos do Jagu, tamo junto, hein? Toyota É no baile do Chama Toyota 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 Meu pepi No seu popô Se popô No meu pepi Meu pepi Se popô Soldade do Vuk Vuk É no baile do Duiuti Vuk 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 Vic Vuk 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 na boceta No baile do Tui Teve looks Vuk Luis Vei 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 Pega a visão, Thiago Silvestre do YouTube Outra parada, entendeu? Só coro pra todas as gostosas Elas vão só, Pepeca Vão bailar, não tem jeito Bagulho de verdade Chama ali, hein? Toyota, Toyota Vem no baile do Toyota Chapadão 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 Toyota, Toyota Fala do Chapadão Fica tranquila, fica ciente Que eu vou deixar que a moça tá contente Fica tranquila, fica ciente Pode fazer o que você quiser Pode fazer o que você quiser Pega a bata Pega a bata Olhe o WF Colô, esquerda malora Tu sem Dubai a noite inteira É na internet Chama o DJ Neilson Cara quer fazer um dia agora Quer fazer uma cachorrada Quer fazer um dia Passo, 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 passo O piru tá te caçendo Passo, 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 passo Pega a bata J dela Passo, passo, passo Pega a bata Desce, desce, desce Tiaca no chão vai Desce, desce, desce Desce, desce, desce алá Aê WL! Aí bota, bota, bota Que o que é isso? O chacardos Bota aqui Bota 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 aqui Bota Aperta aquele veidinho Vem cavalgando por cima de mim Bota Sentando Abra o cabacinho Stories, 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 stories Agora vai Eu sento, eu sento, eu rebolo, eu sento, eu sento Vai! Passa o pau da Jatela, passa o pau da Jatela Passa o pau da Jatela, passa o pau da Jatela Quando � mais nas coisasцуa Aqui na torre vem, vem только das coisas victolas Agora das as bodas praticas Dela pau na Jatela Vem pro vaile do Sapadão, que eu vou te deixar maluco UNimentre do WhatsApp caralho caralho NATO Sua coção vez no youtube ta cheio de seguidores Várias fotinha, várias pose de artista Esse é o Thiago Silvestre, cheio de buceta no avô E senta na piroca 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 Ai, Denison, vou ficar de 4 Pronta pra você botar Quero ver você fazer aquele amor de verdade Carinho com saudade selvagem Então brota na base Brota na base Tu vai descendo a bucetinha Desse crininho louco P tá novinha, tá chapa da de go P tá novinha P tá chapa da de go P tá novinha, tá chapa da de go É, hoje eu tô pelo Egito Pra que começar o conflito De Ipiranha jogando E o Denilso tocando É, hoje eu tô pelo Egito Pra que começar o conflito De Ipiranha jogando E o Denilso tocando É, então senta só gostosa Roça no bem rota Hoje até meio dia do jeitinho Pra bosta, senta só gostosa Roça no bem rota Hoje até meio dia do jeitinho Que ela gosta Veio da barra do Leblon De Copa em Panema Só pros irmãozinho do Egito Se tu quer o esquema Só pros irmãozinho do Egito Se tu quer o esquema É Buda Vem, vem, vem Vem pro baile do sapatão Só pros irmãozinho do Egito Que ela quer o esquema É Buda É Buda Beijo do sapatão Vem pro baile do sapatão Vem pro baile do sapatão É, hoje eu tô pelo hoje Isto tem que ser Vambora é ven Olha a BCK2 GJ2K tá aí Seto que seto que cê Sem esplanar, sem esplanar Senta que santa que cê Chama que vem Vambora é ven Senta que santa que cê Ou que mal Vai Vai Ela brotou na suíte e já tá naquele pique Dê nisso, vai te botar o que o dois cá te pega firme Pega firme, pega firme O dois cá te pega firme Pega firme, pega firme Ela pediu tapa na cara, tomou uma tapa na cara Pediu pra eu ficar de quatro Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, pra você botar Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui E no final de tudo já pediu pra vir no Egito Hoje ela conhece a tropa, conhecido como os clínicos E aí? O tal do dois cá, o tal do BNUZ O tal do dois cá, o tal do BNUZ Hoje no Egito tem muita buzeta pra gente comer Final de semana chegou e o vale do Egito vai encher Rame-se teu, tamo junto, hein? Tá tudo na regola, holocross Ah, 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 ah Ela me avistou e tu vai de coelho Ela é aquele bretinho Já acionei a minha trota O bonde tá sempre com elas, a gente passa A gente vai ser mais triste, a gente vai ser mais triste Ai, 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 ai Crianha, tu sentando, é demais Ai, 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 ai Crianha, tu sentando, é demais Tão me saca, me bata de lado, bata de lado, bata de lado, bata de lado, bata de lado Ai, 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 ai Crianha, tu sentando, é demais Ai, 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 ai Crianha, tu sentando, é demais O Corolla lançou assim, ó, tu vai de quarto, vem rebolando, olha pro Daniel Sin e vem jogando Tu vai de quarto, vem rebolando, olha pro Daniel Sin e vem jogando Daniel Sin e solta o beat, Daniel Sin e solta o beat, Daniel Sin e solta o beat E ela vem jogando, faz jogada e pela aberta, faz jogada e pela aberta, jogando vem, jogando vem Bumbum no chão, fico de quatro, vou de quatro, vou de quatro, vou sentando e vou sentando e rebolando Vou no chão, fico de pato, vou sentando e rebolando Hoje no baile do Chapadão Desce, desce, vou que to pepadão Desce, 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 vou que to pepadão E ele vem jogando Vale de gente, vale de gente, vale de gente Desce, desce, desce Vambora vem, a Boba Annie lançou essa Eu tive que lançar essa aqui também Pra chama que vem, assim ó Não tô nem aí, isso não importa Vai voltar pra mim com saudade da minha piroca Ai caralho, chama que vem Desce, desce Vambora vai Desce, desce Não tô nem aí, se ficar com ela Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Me acerta, me acerta, me acerta, me acerta Vai se tirando, se eu vou naquela Outra parada, me acerta Vai ficar com ela Só o corpo, faz todas as coisas Pela desce, pela desce Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Vão bailar, eu tô junto, bagunho de verdade Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Já sabe o que eu faço Lá no meu barato, ele já sabe o que eu faço Rá no meu barco, meu sangue Toulder pra mim, tô lá no chão Em paz, desse, desce Desce, desce Volto pro chão, no chão Me acerta, Metrícia Volta na boca Tіти, desce Bebeia lá chata na barra, chata na barra, chata na barra chata na barra, 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 ch Eu gosto na preliminar, gostoso ou foda da gente Amiga fofoqueira É em cima da piroca E ela quer sentar no seu lugar Que caralho, que caralho, que caralho, que caralho Eu sou sem meu lugar Senta no meu caralho, nalho, nalho, nalho Senta no meu caralho, nalho, nalho, nalho A novinha, perde piroca de quatro, perde piroca de frente Eu gosto na preliminar, é gostoso ou foda da gente Chama que vem Toma Carnaval tá chegando, o coronel tá meio, e essa aqui é foda Vale da Egito, aqui em Paris Vale da Bolívia, vale da Bolívia Vale da Egito, vale da França Beijo em tudo, só melha só Vale da Bolívia, torre, torre Vale da Egito, tá na torre Vale da Egito, aqui na Bolívia Aqui na torre de Paris Matadega na Bolívia, Matadega na Bolívia Chama que vem, vai Carna Bolívia, Egito do Chapada Cheguei no Pistão Deixa eu falar É no Pistão da Coronel Cheguei no Pistão Chiquei no Pistão Tenta na canto Vitória na guerra! Pia, pia aqui no chapa que a favela tá mó pós Pia no baile da Bolívia que a favela tá mó pós Pia lá na torre que a favela tá mó pós Vá e desce, vai e desce, vai e desce Ela tá dem唉 P stocks pra nos conjuntina calvin' claro Vai e desce, vai e desce, desce Ela tá dem ah Mostrou pra nos conjuntina calvin' claro Vai e desce, vai e desce, deve Pode escolha que que mata a sua vontade Que e o Danny Wilson do , que e o e a Pt do do bigodin Os cavaian que eu matei o bigodinho Os cavaian que eu te cria do bigodinho Os cavaian que eu te cria do bigodinho Vamos poder de novo Vamos poder de novo Alô, Vagnin Cê tá com a buceta Vambora, valente, quadro e toma Chama ela que ela vem É o Denis, só pra bigodinho Eu tô ouvindo o aguentar Bem aqui, bem aqui no chão Ela quer que puxe o cabelo Olha, olha como ela vem Se for tua primeira vez Pede tapa na bunda totalmente selvagem Cacabundarapundarapundarapundarapundarapikar Cacabundarapundarapundarapikar Que isso, piranha? Emporra, empurra na buceta Que isso, piranha? Que não pode ver o cacete Eu tô capica envelhecido Paralho, não tem caô Tiago Silvestre do YouTube Tá cheio de seguidor Para as fotinha Para as coisa de artista Esse é o Tiago Silvestre Cheio de buceta no avião Música nova, tá? Música nova, tá? Tô viajando sem sair do lugar É a planta que me faz relaxar Hoje eu vou fumar pra transar Hoje eu vou fumar Senta Senta na onda da maconha Senta na onda da maconha Senta na onda da maconha É a bola e gasta a onda De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro Alô dois M Senta na onda da maconha De quatro, de quatro De quatro, de quatro Senta, seta Senta na onda da maconha Olha pra cara do Denisinho Vai com o rabitão no chão Toma, toma, toma Vai com o rabitão Vai com o rabitão no chão Toma, toma Toma, toma Trembala ao Tiago Silvestre Alê, vamos, veida Vem, dá pra caralho, porra Ela jogou a buceta, ela jogou a buceta, ela jogou a buceta pra trás Vai pra frente e vai pra trás, rebolando até o chão Acaça na bucetinha pro menor Vai pra frente e vai pra trás Alô, os cara de magia, vai pro gordinho Acaça na bucetinha pro menor Onde chega aí? Eu tô com a taiminha com a minha bucetinha Quero queixar molhadinha, calma garoto, é só no dedinho Me chupa goxou, se me deixa esse tom Queixo de calma e concentração, depois eu vou usar e tudo acaba M tehdigaу chato, to soca gestures, canavá to me bota de 4, me ouve gemema N' boto de 4, turme I óve gemelo, na boto de 4, me ouve gemelo Pode? Vai de magra tu vai empenhando Onde fica do mta vai sararels essa buceta エ laz rm sten vejo machigu indica Vem que vem, vem que vem, vem que vem, toma saideira, tá? Vai no tomatoma, vai no tomatoma, vai no tomatoma, vai no tomatoma, vai no tomatoma Em piranha Bagulho doido, ai, ai caralho, porra, bagulho doido, ai, ai caralho, porra, bagulho doido Não tô nem aí, se ficar com ela, vai voltar pra mim com saudade da minha xeré Que isso, vai? Vai voltar pra mim, de quatro e torre, da minha xeré Ai, ai caralho, porra, bagulho doido, vai te, vai te, Jaydenilson Vai te, Jaydenilson, bebenta a minha xeré Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Vai te, Jaydenilson, bebenta a minha xeré É o safadão do bigodim, bucita, 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 toda bucita, toda bucita pro Denilson É o safadão do bigodim, da bucita pro Denilson Rebolando com essa xaxota Lá no meu barra, tu já sabe o que eu faço Lá no meu barra, tu bota o poção junto Pede que eu desço, que eu desço, vai Pede que eu subo, que eu subo, vai Pede que eu desço, que eu desço, vai Pede que eu subo, que eu subo, vai Aqui no baile do Egito Apertei a braba Ai, 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 vem pra cabo A sua saideira tá Tudo no sigilo, pode brotar novinha sem caô Putaria no baile do chapa, pra toda safada, desce com o copal mexigando Putaria no baile do chapa, pra toda safada, desce com o copal mexigando Então vem novinha, vai descendo Sarra no pente, hoje você é minha Então vem novinha, vai descendo Sarra no pente, hoje você é minha Desce na pica no quadradinho, rebola na pica no quadradinho Então vem novinha, vai descendo Sarra no pente, hoje você é minha Então vem novinha, vai descendo Sarra no pente, hoje você é minha Bailetor chapadão, é o verdadeiro fogo no puteiro Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da facção Vitória na queda Em breve tem 0-2 e pode ficar 0-7 na pista, valeu?